A quinzena do consumidor na Uninassal Digital. Essa é a sua oportunidade de fazer uma graduação nota máxima no MEC. Com mensalidades a partir de 107 reais durante todo o curso. É o menor preço do semestre para você se formar e mudar de vida. Inscreva-se em www.uninassal.digital e aproveite a oferta antes que acabe. Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil. Tá rolando a quinzena do consumidor na Uninassal Digital. Essa é a sua oportunidade de fazer uma graduação nota máxima no MEC. Com mensalidades a partir de 107 reais durante todo o curso. É o menor preço do semestre para você se formar e mudar de vida. Inscreva-se em www.uninassal.digital e aproveite a oferta antes que acabe. Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil. Inscreva-se em www.uninassal.digital.com Tá rolando a quinzena do consumidor na Uninassal Digital. Essa é a sua oportunidade de fazer uma graduação nota máxima no MEC. Com mensalidades a partir de 107 reais durante todo o curso. É o menor preço do semestre para você se formar e mudar de vida. Inscreva-se em www.uninassal.digital e aproveite a oferta antes que acabe. Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil. Tá rolando a quinzena do consumidor na Uninassal Digital. Essa é a sua oportunidade de fazer uma graduação nota máxima no MEC. Com mensalidades a partir de 107 reais durante todo o curso. É o menor preço do semestre para você se formar e mudar de vida. Inscreva-se em www.uninassal.digital e aproveite a oferta antes que acabe. Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil. Inscreva-se em www.uninassal.digital.org Tá rolando a quinzena do consumidor na Uninassal Digital. Essa é a sua oportunidade de fazer uma graduação nota máxima no MEC. Com mensalidades a partir de 107 reais durante todo o curso. É o menor preço do semestre para você se formar e mudar de vida. Inscreva-se em www.uninassal.digital e aproveite a oferta antes que acabe. Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil. Inscreva-se em www.uninassal.digital.org Inscreva-se em www.uninassal.digital.org Inscreva-se em www.uninassal.digital.org www.uninassal.digital.org Inscreva-se em www.uninassal.org Inscreva-se em www.uninassal.digital.org Inscreva-se em www.uninassal.org Inscreva-se em www.uninassal.digital.org 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 Inscreva-se em www.uninassal.org 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 É a garantia de saúde a todo e qualquer cidadão. Então, foi cidadão brasileiro, existe a obrigação do Estado em fornecer e prover a saúde para aquele cidadão. É cuidado, tratamento diferenciado visando a reduzir a desigualdade. Então, independente da classe social, da raça, da crença, é brasileiro, tem que ter o tratamento de saúde por igual. Não pode haver distinção. E a integralidade, que é a atenção integral na oferta de serviços ao cidadão. Então, apesar do sujo ser dividido em baixa, média e alta complexidade, por uma questão hierárquica de serviços e uma questão burocrática, todos esses serviços devem estar disponíveis para toda a população. Então, o sistema público de saúde SUS, com base em um modelo assistencial integrado, implica na prática em mudanças organizacionais, tipo a descentralização, a hierarquização e a regionalização. descentralização. De acordo com esse princípio, o poder e a responsabilidade sobre o setor são distribuídos entre os três níveis de governo, objetivando uma prestação de serviços com mais eficiência e qualidade e também a fiscalização e o controle por parte da sociedade. Então, o nome já diz, sai da responsabilidade do município e vai para três esferas. A responsabilidade é dividida, ela é descentralizada entre município, Estado e o governo federal. Tanto para melhorar a questão da prestação de serviços, como também para dividir melhor a questão da fiscalização e a responsabilidade sobre esse serviço. a hierarquização é uma forma de pensar e organizar as redes de atenção à saúde que são escalonadas em nível de atenção, alta, média e baixa complexidade, a fim de viabilizar as atividades de promoção, proteção e recuperação à saúde. Então, dividiu-se os procedimentos em saúde, os tratamentos em hierarquias, onde a gente tem baixa, média e alta complexidade. O que seria a baixa complexidade? É o atendimento da redução básica, atendimento na unidade básica de saúde. Média complexidade, a gente pode colocar alguns exames mais elaborados, sejam eles laboratoriais ou exames de imagem. E alta complexidade, o que seria? A gente pode colocar a parte de medicamentos de alto custo, a parte de oncologia e a parte de hemoteálica, para ilustrar. A regionalização é a diretriz do SUS, que o objetivo é garantir o direito à saúde da população, reduzindo as desigualdades sociais e territoriais, por meio da identificação e reconhecimento da região de saúde. Então, a regionalização é, nada mais é que, para ilustrar para vocês entenderem melhor, a gente tem uma unidade básica de saúde, que ela está localizada na zona rural. Então, ela não vai trabalhar a educação e saúde como uma unidade básica de saúde, que está no centro da cidade, vai trabalhar. Por quê? Porque as particularidades regionais, as crenças, aos atos das pessoas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de atuar em uma unidade básica de saúde, na zona rural, em que a gente tinha uma comunidade quilombola. Então, tinha que ter um tratamento diferenciado com essa comunidade. Então, o que é isso? Isso aí é regionalização. O serviço e as atribuições do farmacêutico no SUS, tá? A gente pode falar o seguinte, que eles se dividem em quatro. A assistência farmacêutica, a vigilância em saúde, onde a gente tem a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, a atenção primária à saúde e ou por serviço. A assistência farmacêutica, ela integra as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, que é regida pela Portaria do Ministério da Saúde, 3.916 de 1998. Devendo ser considerada uma das atividades prioritárias de assistência à saúde. De acordo com a Resolução 3.38 de 2004, a assistência farmacêutica é definida como conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo. Tendo medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Então, é a nossa política, é a política que rege o trabalho do farmacêutico, tá? Na questão do serviço único de saúde, em que o farmacêutico é o ato principal. A gestão da assistência farmacêutica engloba as atividades de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria dos serviços prestados à população, promoção do acesso e os racionais do medicamento. Nesse contexto, nós temos o ciclo de assistência farmacêutica como campo de trabalho. Então, para quem pensa, né, em ingressar no SUS, em trabalhar com o farmacêutico no SUS, e trabalhar com assistência farmacêutica, e acha que é só dispensação de medicamento, pode tirar o cavalinho da chuva, tá? É isso aí, e é isso que eu vou dizer a vocês, e até um pouco mais, tá? O farmacêutico que ele tem que, que nem diz aquela história, é cobrar o escanteio e correr para a área, para cabecear, para tentar fazer o gol. A gente sabe que as dificuldades são muitas, né? Então, ele tem que participar, né? Desde o início, eu vou mostrar para vocês o ciclo da assistência farmacêutica, porque ele tem que estar envolvido desde o início, né? Na questão da regionalização, na questão da pesquisa, daquele território para saber epidemiologicamente, né? Quais são as doenças que atregem mais aquela população, para saber o quê? Quais são os medicamentos que têm que ser adquiridos? Como é que ele vai montar aquele elenco de medicamentos de aquela determinada região, tá? Entre outras coisas mais. Muita coisa que a faculdade, infelizmente, ainda não ensina. Até porque não tem como ensinar. Não é a deficiência dessa faculdade ou de outra faculdade, é de todas, tá? Porque o farmacêutico tem que ser auditor, a faculdade não ensina, ele tem que ser gestor, a faculdade também não ensina, ele tem que ter, principalmente, além de ser gestor, ser um gestor de pessoas, gestor de equipe, porque não é um trabalho fácil para dar assistência farmacêutica. Você tem que ter uma equipe grande, que você que vai capitanear essa equipe. Eu tive a oportunidade de falar aqui com alguns alunos, no início do semestre, sobre liderança, tá? Então, aquele conteúdo que eu falei sobre liderança, se aplica a essa parte da assistência farmacêutica. Assim, perfeitamente. Por quê? Porque se você não tiver uma equipe motivada, que você sirva de inspiração, sirva de exemplo, o pessoal não vai vestir a camisa para fazer o que precisa ser feito, né? E nessas etapas aí que a gente coloca, de coordenar, articular, negociar, planejar, acompanhar, controlar, atalhar e auditar os serviços preenchados da população, ainda promover o acesso e uso racional de medicamentos é muito acústico, tá? E, assim, é raro em um município de pequeno porte ter uma equipe como essa, de assistência farmacêutica, mais de dois farmacêuticos. A maioria das equipes que eu conheço tem um, dois de torão, tá? Então, realmente, é um trabalho árduo, mas que, apesar dos pesares, das condições, muitas vezes, que nos são impostos, né? Que não são as condições ideais, quando a gente consegue realizar um trabalho a contempo, é bastante gratificante. No ciclo da assistência farmacêutica, ele compreende um sistema integrado e de sequências lógicas, cujos componentes apresentam naturezas técnicas, científicas e operacionais, que representam as estratégias e o conjunto de ações necessárias para a implementação da assistência farmacêutica. Quais são essas etapas? Então, a gente tem como etapa 1 a seleção de medicamentos, que seria o processo de escolha dos medicamentos que vai compor aquele seu elenco, aquela sua rename, aquela sua remunha, tá? Então, é o processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros, fundamentadas em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, né? E aí a gente vai para a questão do econômico que, pela lógica aí, o mais importante seria que os medicamentos fossem eficazes e seguros e que essa escolha fosse fundamentada em critérios epidemiológicos e técnicos. Mas, muitas vezes, o critério econômico é que vai estar acima na hora de você fazer essa seleção, tá? Por conta da escassez de recursos. Então, para garantir a terapeuta medicamentosa de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde, tá? Então, a seleção de medicamentos é a etapa 1. A etapa 2 é a programação de medicamentos, tá? É mais difícil do que a seleção, porque é nela que você vai programar as quantidades que você vai entrar, tá? Então, existe modalidade de compra que você compra pro semestre, pro ano, pra três meses, né? Depende. E aí, como é que você consegue fazer esse cálculo, né? Por cabeça, presumindo, mesmo você tendo um estudo epidemiológico seguro, um estudo epidemiológico profundo, é muito difícil você acertar muito, né? Então, não raro acontece de quê? De faltar ou de soprar, né? E aí que você tem que ter jogo de cintura pra ter contato com outras equipes de assistência farmacêutica dos municípios, pra fazer permuta, né? Ter um relacionamento com fornecedores, que é uma coisa que é, hoje, extremamente difícil, esse relacionamento, né? Porque, muitas vezes, quem ganha a licitação não é quem tem as melhores condições, às vezes tem melhores condições de venda, de preço, mas não tem de entrega, de prover aquele medicamento, né? que você está precisando, né? E aí, ele deixa na mão. Então, tem que ter bastante jogo de cintura. Então, essa programação é onde o farmacêutico, que a sua equipe vai estimar a quantidade de medicamentos que serão adquiridos, para atender uma determinada demanda de serviços em um período definido de tempo, influenciando diretamente no abastecimento e no acesso ao medicamento. É necessário o conhecimento de dados consistentes sobre o consumo de medicamentos, perfil epidemiológico, oferta e demanda de serviços de saúde, além de recursos humanos capacitados e disponibilidade financeira, né? Então, a disponibilidade financeira não depende da equipe de assistência farmacêutica, né? A capacitação da equipe muitas vezes depende, mas, às vezes, o material humano é escasso. E quando ele fala aí em recursos humanos capacitados, não seria só para a equipe de assistência farmacêutica, mas sim para a equipe de licitação e a todas as secretarias e órgãos que estão ligados à Prefeitura Municipal e à Secretaria de Saúde, que vão estar envolvidos no processo. Então, é algo meio complexo. A terceira fase é a aquisição de medicamentos, tá? É o conjunto de procedimentos para a compra dos medicamentos programados para suprir a necessidade das unidades de saúde, com a quantidade ideal, qualidade e, o mais importante de hoje, o menor custo, tá? Visando a regularidade do sistema de abastecimento. A quarta fase é o armazenamento, é o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem as atividades de recebimento, estocagem, conservação e controle do estoque de medicamentos, de forma a assegurar as condições adequadas à conservação dos produtos. Essa fase 4 é a que mais comumente a gente acha que é a atribuição do farmacêutico, que apenas é a atribuição do farmacêutico, né? Na ciência farmacêutica. Mas não, ela é só mais uma etapa, em que a questão técnica, científica, da responsabilidade dele é um pouco maior, tá? A quinta é a distribuição, é a atividade que busca fornecer medicamentos às unidades de saúde, na quantidade, qualidade e tempo adequados para a posterior dispensação à população. A distribuição de medicamentos deve garantir agilidade e segurança na entrega e eficiência do controle. Então, é outra etapa que a gente diz também que é um gargalo, tá? Programar essa distribuição, né? De acordo com as condições geográficas que você tem no município, né? De acordo com a demanda de transporte e de acordo com a parte epidemiológica também, né? Como eu falei no início, a unidade básica de saúde da zona rural, bem distante do centro, não vai ter as minhas características epidemiológicas da unidade básica de saúde por sempre. Então, você tem que ter esse estudo em separado de cada unidade básica de saúde, tá? Esse é um trabalho que é feito através dos agentes comunitários de saúde, então, tem que haver esse contato, esse bom relacionamento com eles, né? O ideal é que cada unidade básica de saúde dessa tivesse o seu farmacêutico, isso é lei, mas a gente sabe que muitas vezes não acontece, né? Para poder ter esse contato, ter esse feedback, né? E ter esse erro de ligação. Mas, infelizmente, nem sempre acontece. Tem que passar aqui. Vou passar aí. Dispensação. Proporciona um ou mais medicamentos ao paciente mediante a apresentação da prescrição. Nesse ato, o farmacêutico analisa tecnicamente a prescrição e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento. São elementos importantes da orientação, entre outros, o ênfase no cumprimento da dosagem, possíveis interações com outros medicamentos e ou alimentos, o reconhecimento de reações adversas, as condições de conservação dos medicamentos e a farmacodulilância, tá? Então, não é o simples ato de conferir a prescrição e fazer a dispensação, né? Tudo que é colocado aqui é o que a gente costumava chamar antigamente de dispensação ativa, tá? E nem sempre se há o tempo, se há a logística adequada, se há uma... não seria uma programação, né? Uma estrutura montada que permite o farmacêutico fazer isso, tá? E o farmacêutico que está envolvido na gestão de assistência farmacêutica, ele não tem tempo de fazer isso. Por isso que é importante que essa equipe tenha mais farmacêuticos e que cada unidade dispensadora deve ter também o seu próprio farmacêutico para conseguir ter esse tempo, essa estrutura para poder fazer esse trabalho da dispensação que a gente chamava antigamente de dispensação ativa, que é uma análise da prescrição, tá? A correta dispensação, como se chamava até bem antes, né? O aviamento da receita, como se chama hoje ainda nas farmácias de manipulação, né? Conversando com o paciente, tirando as dúvidas dele e analisando a prescrição como um todo, né? Buscando a segurança e o uso nacional desse medicamento. A próxima é a atenção farmacêutica, que seria a interação direta do farmacêutico com o paciente para oferecer uma farmacoterapia racional e com resultados definidos e mensurados, compreendendo a atitude, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidade na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde, né? A atenção farmacêutica nada mais é do que a gente pode chamar hoje também de consulta farmacêutica, para simplificar o termo, né? Seria você trazer o paciente para uma conversa, né? Farmacêutica e paciente, pego em mãos a prescrição, né? E fazer o anamnese daquele paciente. Afim de quê? De fazer um acompanhamento farmacoterapêutico, acompanhar o tratamento dele, né? Visando o quê? Visando também o uso racional do medicamento. Pode passar. Então, a gente tem aqui o ciclo da assistência farmacêutica, tá? Seleção, programação, aquisição, armazenamento com toda a sua logística, a distribuição, as unidades básicas de saúde, unidades dispensadoras, a utilização pela prescrição, dispensação e uso, e a gente volta para o início, que é a seleção. Tudo isso aqui dependendo de quê? Gerenciamento, financiamento, recursos humanos, sistema de informações, controle e avaliação. Pode passar. Então, ainda na assistência farmacêutica, o trabalho do farmacêutico, ele deve ser versado, pois ele atua diretamente em todas as fases do ciclo da assistência farmacêutica. Deve se manter um bom relacionamento interpessoal, coincidido com a grande quantidade, né, de pessoas de diversidade e de interesse, principalmente. E precisa ser articulado e integrado com outros profissionais de saúde, participar das comissões técnicas, promover os racionais do medicamento, e implementar ações educativas para prescritores, gestores e outros profissionais de saúde. Então, quando a gente vai ver tudo isso aqui, ao pé da letra, né, aí eu falo agora mais especificamente com os meus alunos. A gente falou para alguns deles de farmacêutico, sete a sete estrelas, não é isso? Tem que ser quantas estrelas para fazer isso aqui tudo dentro? Só sete, basta? Tem que ter bem mais estrelas, né? Pode passar. E a gente passa para a parte de vigilância em saúde, tá? Que é outra área de atuação no SUS, que a gente vai ter lá dividida em vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. A vigilância em saúde tem como objetivo analisar permanentemente a situação de saúde da população, com a articulação de um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui a abordagem individual e coletiva dos problemas de saúde, tá? Constitui-se de ações de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos da saúde, abrangendo as vigilâncias epidemiológicas, da situação de saúde em saúde ambiental, da saúde trabalhadora e sanitária, além da promoção da saúde. Então é algo bem mais amplo quando a gente fala em vigilância de saúde, que a gente subdivide em vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, né? O cuidado à saúde, tanto individual quanto coletivo, levando em consideração também os fatores ambientais. Então quando a gente fala em vigilância, principalmente na vigilância sanitária, a gente fala o quê? A gente fala em fiscalização, não só de órgãos de saúde, né? Como de farmácia e outros estabelecimentos de saúde, mas supermercados, de ações, salões de beleza, barbearias, tá? Entre outros estabelecimentos comerciais, que podem, que têm que trabalhar de acordo com a certa situação e dentro da legislação, buscando o quê? Buscando a excelência nos serviços e não prejudicar a saúde coletiva. Posso passar? Na vigilância epidemiológica, a gente tem um fornecimento de orientação técnica aos profissionais de saúde responsáveis por decidir sobre a execução de ações de prevenção e controle de doenças e agravos, disponibilizando informações atualizadas e condições adequadas para que sejam conduzidas em determinada área geográfica ou população definida. Fazendo um resumo disso aqui, a gente está vivendo muito isso agora com a pandemia, né? Quem é que é responsável pelas informações sobre o número de óbitos, o número de quem deixou positivo, tá? Até a questão do número de leitos disponíveis. Tudo isso aí é a vigilância epidemiológica que faz, tá? Então, ela é uma espécie de consultoria para que está, de acordo com que está à disposição da gestão para passar essas informações, para quê? Para que se lide em momentos críticos, como esse que a gente está vivendo agora, que é o momento de pandemia, mas para que também a gente não entre em momentos como esse, tá? Então, que a determinada região esteja livre de uma situação de uma epidemia ou de uma epidemia ou de um surto de algum tipo de doença, tá? Então, a vigilância epidemiológica, ela serve para isso. O farmacêutico que atua direto ou indiretamente na vigilância epidemiológica precisa saber utilizar a epidemiologia como ferramenta em seu trabalho na relação paciente-medicamento dentro do sistema de saúde em que estão inseridos. Entre as suas atribuições estão monitoramento, avaliação e planejamento dos serviços, vigilância de surdos, epidemias e endemias e participação em projetos de vacina. Pode passar. A vigilância sanitária, ela deve promover e proteger a saúde da população com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse de saúde. Então, ela é uma área mais conhecida da gente, né? O fiscal da vigilância sanitária, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que faz, né? Em relação ao farmacêutico, o importante ressaltar, eu acho que a gente vai falar isso até mais na frente, tá? Os estabelecimentos que exploram a atividade farmacêutica, porque eles só podem ser fiscalizados por profissionais farmacêuticos, tá? Então, futuros farmacêuticos, uns mais próximos, outros um pouco mais distantes, né? Vocês, quando forem receber a vigilância sanitária nos seus estabelecimentos, se for estabelecer, faça a... que explore a atividade farmacêutica exclusivamente, tá? Só pode ser fiscalizada pelo profissional farmacêutico, por outro profissional farmacêutico, certo? Então, exige a identificação, né? Veja depois, no áudio de infração ou no termo de visita, quem assinou, quem carimbou a matrícula, e veja se ele tem, se ele é farmacêutico e se ele tem número de registrativo no conceito de classe. Então, pode tocar um pouquinho? A vigilância sanitária ainda objetiva o controle e a garantia de qualidade de medicamentos e insumos farmacêuticos, e também de serviços utilizados pela população, com a fiscalização dos estabelecimentos que fabricam, manipulam, transportam ou comercializam esses produtos, e a verificação de todo o processo de produção, métodos e técnicas entregadas até o consumo final. Então, esse seria o papel do farmacêutico, tá? E é por isso que quando a gente se depara com a equipe de vigilância sanitária, a gente vê que ela é multidisciplinar, né? Então, ela tem que ter farmacêutico, enfermeiro, médico, odontólogo, médico veterinário, nutricionista, entre outras categorias, tá? Para quê? Para que, é aquela história, cada macaco no seu lugar, para que cada profissional daquele fiscalize, né? No âmbito da sua jurisdição, no âmbito das suas atribuições, enquanto profissional. Pode passar. Na área da vigilância sanitária, os órgãos federais, estaduais e municipais organizam-se de múltiplas formas. No nível federal, a gente tem a Anvisa, tá? Que é uma autarquia com autonomia administrativa e financeira, que se reparte em unidades organizacionais de medicamentos, alimentos, toxicologia, tecnologia e serviços de saúde e de produtos para a saúde. Aeroportos, fronteiras, relações internacionais e gestão administrativa e financeira, entre outros. Então, na vigilância sanitária, a gente tem uma hierarquia, tá? A Anvisa está no topo. Então, a Anvisa é responsável por todas as atribuições aqui, a nível federal, tá? Então, vai chegar um novo medicamento no Brasil, que tem que ter liberação da Anvisa, tá? Os alimentos têm que ter liberação da Anvisa, suplementos, alimentação da Anvisa. Além dessa questão também, né, de análise toxicológica, análise de alimentos, e da questão também de aeroportos e fronteiras, da fiscalização do que está entrando e do que está saindo. Tem que ter lá a Anvisa, tem que ter a supervisão da Anvisa, tá? O farmacêutico que atua na vigilância sanitária, ele deve ter a habilidade para lidar com conflitos de interesse e posicionamento firme em um âmbito de posturas muito diversas. A partir da publicação do decreto 85.878, de 1981, ficou instituída, enquanto atribuição privativa do profissional farmacêutico, a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica. É o que eu falei para você, só pode fiscalizar a atuação do profissional farmacêutico ou a atuação da empresa que faz a exploração de atividades farmacêuticas como profissional farmacêutico, tá? Pode passar. E a gente tem ainda na atuação do farmacêutico na vigilância sanitária algumas funções como cadastrar, licenciar e fiscalizar farmácias, distribuidoras, importadoras, fabricantes e transportadoras de medicamentos e insumos farmacêuticos, cadastrar, licenciar, fiscalizar estabelecimentos industriais que produzem medicamentos e insumos farmacêuticos, controlar e fiscalizar a dispensação de medicamentos e substâncias entorpecentes, psicotrópicas, antimicrobianas e outros de controle especial, essa bem conhecida, né? De quem está na farmácia comunitária. Monitorar por análise de amostras a qualidade dos medicamentos e insumos farmacêuticos. Pode passar. Desenvolver ações de farmacovigilância e educação de saúde. Analisar e emitir para ser técnico sobre o processo de registro de medicamentos. Desenvolver ações para o monitoramento das boas práticas. Atuar em outras áreas de controle e fiscalização não privativa de um farmacêutico, tais como saneantes, análises clínicas, produtos para saúde, alimentos, cosméticos e serviços de saúde. Pode passar. A terceira atribuição, a área de atuação do farmacêutico no SUS, é a atenção primária à saúde. Que a gente vai falar agora mais sobre a atuação do farmacêutico na central de abastecimento farmacêutico. Um pouco menos porque a gente já falou na primeira parte, na assistência farmacêutica. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o farmacêutico nas unidades de base de saúde, nos CAPS, no NASP. Então, a atenção básica, ela é definida como um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde. Então, esse é o conceito da atenção básica. A atenção básica no Brasil é a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a rede de atenção à saúde. Por isso é fundamental que se oriente pelos princípios da universalidade, acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Pode passar, né? A gente tem a estratégia de saúde da família, que a gente costuma chamar de PSF, né? Ou equipe de saúde da família. É considerada estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica. Então, foi a estratégia de saúde da família, que trouxe para mais perto da comunidade a questão da atenção básica. Através das equipes de PSF, compostos por médico, enfermeiro, odontor, agentes comunitários de saúde e os profissionais. Atualmente, pertencem à atenção primária e a exceção de suas estratégias se dá com o apoio do NASF e AP. O NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ou Núcleo Ampliado de Saúde da Família, tá? Foi uma estratégia do governo federal para aumentar, ampliar a rede de atenção das equipes de saúde da família. De que forma? Integrando outros profissionais à antiga equipe de saúde da família. Profissionais como nutricionista, farmacêutico, educador físico, psicólogo, assistente social, entre outros. O farmacêutico pode atuar na equipe de saúde da família de duas formas. Na assistência farmacêutica ou integrando a equipe de saúde da família, tá? Na assistência farmacêutica, ela atua onde? Em duas unidades de dispensação de medicamentos. Unidades básicas de saúde, CAPS, etc. Equipe de saúde da família. Ele vai trabalhar atendendo a população junto a essa equipe. Essa atuação é extremamente relevante na prevenção de doenças, possibilitando a redução do sofrimento humano. Pode passar. O farmacêutico que é inserido na equipe de saúde da família, ele vai participar de reuniões constituídas de médicos, enfermeiros, auxiliados de enfermagem e agentes comunitários de saúde, formando um grupo educativo de saúde. Então, eu vou mostrar um pouco para você mais na frente da atuação do farmacêutico no NASF. Para que os objetivos de prevenção, promoção e assistência à saúde sejam atingidos, são realizadas visitas de homiciliares e discutem-se em casos clínicos em reuniões, assim como se delibera sobre ação de saúde que abordem a dificuldade de adesão aos medicamentos e a automedicação. O farmacêutico na equipe de saúde da família tem como atribuições promover ações educativas, participar da elaboração de diagnóstico epidemiológico e social, planejar e realizar a visita de homiciliares, realizar a consulta farmacêutica, anamnésia e intervenção farmacêutica aos usuários em diferentes situações de vida, participar da capacitação, educação e formação permanente das equipes e demais profissionais de saúde. Então, o farmacêutico na equipe de saúde da família, que é a mesma situação do farmacêutico no NASF, ele vai trabalhar com o que? Com a educação e saúde, não só com a população, principalmente a educação e saúde voltada ao uso de medicamentos, uso racional de medicamentos, não só com a população, mas também com os outros integrantes da equipe. Então, não raro ele vai estar fazendo reuniões de capacitação com a agência comunitária de saúde, muitas vezes sobre a questão da parte de prescrição e da parte de controle, no que diz respeito às listas de medicamentos controlados, de antimicrobianos, procedimentos de danvisa com os prescritores, os odontólogos, com os médicos, etc. Pode passar. E a gente entra no núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica, tá? É uma equipe muito profissional, interdisciplinar, composta por profissionais de saúde, complementar as equipes que atuam na atenção básica. A gente sabe que as equipes que atuam na atenção básica tradicionalmente são o que? Médico, odontólogo, o que mais? Enfermeiro, agentes comunitários de saúde, né? E auxiliares técnicos de enfermagem. Então, a vinda de outros profissionais, elas vêm para complementar e melhorar essa atuação dessa equipe de saúde da família. Então, essa equipe vai ser formada por diferentes ocupações, profissões e especialidades, atuando de maneira integrada para dar suporte clínico, sanitário e pedagógico aos profissionais de equipe de saúde da família e atenção básica. Ressalta-se que os NASF-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo. Estes, quando necessários, devem ser regulados pelas equipes, que atuam na atenção básica. Então, não existe no município com assédio com o nome NASF, tá? O NASF, ele não existe fisicamente, atendendo, recebendo, a gente costuma dizer que o NASF não é porta de entrada. O NASF, ele presta serviço às equipes de saúde da família, complementando-os. Então, é um trabalho que basicamente é um trabalho de educação e saúde para promoção à saúde, focando em quê? Na prevenção. Porém, em alguns casos, tá? Necessitam de intervenção, necessitam de um apoio, de uma consulta, de um acompanhamento. Então, nesses casos, a gente abre essas ondas. Vou mostrar aqui para vocês na minha frente. Devem, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes, atuar de forma integrada à rede de atenção à saúde e de seus diversos pontos de atenção, além de outros equipamentos sociais, públicos, privados, redes sociais e comunitárias. Então, o trabalho do NASF é um trabalho também que a gente chama de extramuros. Não é um trabalho que se desenvolve só dentro da Unidade Básica de Saúde, tá? Vou mostrar aqui para vocês algumas fotos. Quando for necessário que a gente fosse até as escolas, participar do programa de saúde na escola, a gente vai. Quando é necessário fazer uma atividade extramuros, num grande supermercado como a gente fez aqui em Arampirá, por um tempo desse, nós somos convidados, a equipe toda vai lá fazer, tá? Quando é necessário, numa zona rural, você ir atingir uma certa população que tem dificuldade em transporte para vir até a Unidade Básica de Saúde, a gente leva a Unidade Básica de Saúde até lá. No caso dos quilombolas, também foi assim que eu falei no início para vocês. A gente se dirigiu até lá para conversar com eles, tá? Pode passar. E as Unidades Básicas de Saúde, né? Desempenham o papel central na garantia à população e acessam a atenção à saúde de qualidade. As UBS podem ser subdivididas em UBS com dispensação de medicamentos e sem a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. Portaria 344 e 98, componente especializado e antirretrovirais. Ou a UBS com dispensação de medicamentos, incluindo medicamentos sujeitos a controle especial, componente especializado e ou antirretrovirais. Então, pode ser dividido nesses dois tipos de UBS, tá? Porém, essas divisões podem sofrer algumas subdivisões. A gente sabe que, por exemplo, aqui em Arapiraca, se não mudou, né? Da época que eu trabalhei aqui, a gente tem a CAF, né? Que é responsável por fazer a distribuição para a Unidade Básica de Saúde, mas alguns medicamentos, naquela época, eram dispensados só lá. Então, medicamentos controlados eram dispensados lá ou no CAPS, tá? No caso da Unidade Básica de Saúde, não tinha medicamentos controlados. E ainda existe, que eu vou falar aqui é sobre divisão, que é o componente especializado da assistência farmacêutica, que é onde são dispensados medicamentos de alto custo. Ainda tem também o CTA, que é onde é dispensados antirretrovirais e outros tratamentos para alguns ISTs, são as infecções sexualmente transmissíveis. O farmacêutico que atua nas UBS é responsável pela dispensação de medicamentos, farmacovigilância, reposição, armazenamento e controle dos medicamentos, além de promover a educação e saúde. Responsável ainda por coordenar programas de saúde do governo estadual e ou federal, como, por exemplo, programas do componente especializado e estratégico e antirretrovirais. Pode passar. E aí tem ainda os CAPS, né? São os Centros de Atenção Psicossocial. Eles possuem caráter aberto e comunitário, constituem equipes muito profissionais e transdisciplinares, realizando atendimento a usuários com transtornos mentais graves e persistentes a pessoas com sofrimento e outros transtornos mentais em geral, sem excluir os decorrentes do uso de crack alto e outras drogas. Eles sabem que a gente tem o CAPS e tem o CAPS-AD. O CAPS é para transtornos gerais, mentais gerais, e o CAPS-AD para aqueles pacientes que têm alguns transtornos decorrentes do uso de drogas, como crack alto e outras drogas. O objetivo do CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários, pelo acesso ao trabalho, o plazer, o exercício dos direitos civis e o fortalecimento de laços familiares e comunitários. Então, o CAPS tem o objetivo de desmistificar, de modernizar e acabar com aquela história de que quem tem transtorno mental tem que estar trancado dentro de casa ou internado em alguma instituição. Então, o CAPS, além de prover o tratamento, ele promove também, através da questão da humanização e da equipe multidisciplinar, a inserção daquela pessoa, daquele usuário, à comunidade. Oferecendo para ele, além de tratamento, tem terapia ocupacional, ensina para ele, muitas vezes, alguns trabalhos manuais, que ele pode aproveitar na vida dele fora do CAPS, enfim. Tentar fazer o máximo possível para que ele tenha essa vida dele integrada, da sociedade, sem maiores problemas. É um serviço de atendimento à saúde mental, criado para substituir as internações em hospitais psiquiátricos, equipamento estratégico da atenção extra-hospitalar em saúde mental. Pode passar. E o componente estratégico da ciência farmacêutica, que a gente chamava antes de Farmex, farmácia de medicamentos excepcionais, e ele tem a sigla de CEAF. O Ministério da Saúde considera estratégia de todos os medicamentos utilizados para o tratamento das doenças de perfil endêmico que tem um impacto socioeconômico e cuja estratégia de controle se concentra no tratamento de seus portadores, utilizando os protocolos clínicos e normas específicas. Esses medicamentos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e apassados aos estados, que os armazenam e distribuem aos municípios. Entre os programas de estratégia pode-se citar tuberculose, anseníase, endemias focais, DST e AIDS, sangue e hemoderivados, imunológicos e combate ao tabagismo, alimentação e nutrição. Pode passar. Merece destaque o programa de DST e AIDS, que inclui ações de prevenção, diagnóstico e tratamento. No caso aqui do município, a gente tem o CTA, que faz esse tipo de trabalho. Além de ações de prevenção, diagnóstico, com a ampla testagem lá. Qualquer hora que você chegar lá, você pode testar, realizar um teste rápido, sem maiores protocolos, moropracias ou maiores perguntas. E fornecer também esse tipo de tratamento. O farmacêutico, nesse caso, é responsável pelo cadastramento dos pacientes no sistema de controle logístico de medicamentos, que é o CILON, os que lhe asseguram o recebimento gratuito dos antirretrovirais disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A participação do farmacêutico nesse programa é de suma importância. Não apenas pelo fato de gerenciar os distorços antirretrovirais, mas também pelo trabalho de adesão realizado junto aos pacientes atendidos. Então, o farmacêutico, nesse tipo de serviço, ele é responsável por esse cadastramento, nesse sistema, mas, acima de tudo, ele é um personagem principal, porque na adesão do paciente é o tratamento. Quem sabe que é um tratamento difícil, é um tratamento que oferece muitos efeitos adversos. Então, é importante que tenha um profissional qualificado para se fazer esse acompanhamento, a fim de criar essa adesão, de ter essa adesão por parte do paciente a esse tempo de trabalho. Pode passar. Ainda o componente especializado da ciência farmacêutica, o programa de alto custo tem por objetivo a distribuição de medicamentos destinados ao tratamento de doenças que, embora possam ser tratadas ambulatorialmente, são consideradas de alta complexidade e é presente elevado impacto financeiro na ciência farmacêutica como um todo. Então, o componente especializado da ciência farmacêutica, é que ele separa da farmácia comum os medicamentos de alto custo e que dão um impacto maior à questão do orçamento usado para a compra de medicamentos. Esses medicamentos, eles fazem parte do chamado componente especializado da ciência farmacêutica e constam dos protocolos e diretrizes de terapeuta que definem isso pelo Ministério da Saúde. O financiamento desse medicamento se compete ao Ministério da Saúde, mas o gerenciamento é compartilhado entre as esferas federal e estadual. Entre os usuários desse medicamento se estão transplantados, portadores de insuficiência renal crônica, esferose múltipla, múltipla, hepatite viral e crônica, B e C, epilepsia, esquizofrenia refratária, doenças genéticas como fibrosis cística, doença de gaucho, histonias, acromegalia, entre outras doenças. Pode passar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional no SUS. Eu tive a oportunidade de atuar por vários anos na ciência farmacêutica, em laboratório de análises clínicas, em farmácia hospitalar e oncológica, no NASF, núcleo de apoio à saúde da família e em vigilância sanitária. Não tinha como trazer essa experiência toda aqui para a gente mostrar hoje. Então, eu destaquei o NASF, que eu achei mais interessante a gente conversar sobre ele, porque é uma área muito versátil de atuação do farmacêutico. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, que eu acredito que algum de vocês nem conheça, que é a área de atribuição do farmacêutico, que o farmacêutico seja capaz, ou esteja apto a fazer, e um pouco de vigilância sanitária. Pode passar. Então, o que é o NASF? A gente já falou um pouquinho antes, né? É o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ou o Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família. É uma iniciativa do governo federal que amplia o número de profissionais nas equipes de estratégia de saúde da família. Então, é uma iniciativa do governo federal que amplia essas equipes. A equipe tradicional, a gente sabe, médico, odontólogo, enfermeiro, agente comunitário de saúde, técnico, e auxiliar de enfermagem, né? Então, o NASF, ele acrescenta essa equipe, ele amplia essa equipe em farmacêutico, assistente social, educador físico, nutricionista, algumas vezes fonoaudiólogo, fisioterapeuta, entre outros profissionais. Pode passar. Psicólogo também, bem lembrado. Então, o NASF, ele foi criado pela Portaria 154, de 24 de janeiro de 2008, tá? Quais são as políticas envolvidas no NASF? Atenção básica, promoção à saúde, integração da pessoa com deficiência, alimentação e nutrição, saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher, assistência farmacêutica, que é a nossa política, saúde do idoso, saúde mental, humanização e saúde, política nacional de assistência social. O que é que o Número de Apoio de Saúde da Família, ele faz? Qual é o objetivo dele? O propósito dele? Fortalecer e ampliar as ações e a resolutividade na atenção primária. Através de quê? Da interdisciplinaridade. Através de quais ações? Orientações, atendimento domiciliais, se necessário, individual, formação de grupos, palestras de sala de espera e oficinas. Pode passar. Então, o farmacêutico do NUNASP. A nossa política no NUNASP, como na atenção básica, é a assistência farmacêutica, que é o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde individual barra coletiva, tendo medicamento como produto principal. Quais são os objetivos do farmacêutico do NUNASP? Facilitar o acesso da população aos medicamentos, contribuir para o uso racional deles e oferecer serviços farmacêuticos dos usuários e a comunidade. Pode passar. Através de que ações? Reuniões entre a equipe do NUNASP e a gestão das farmácias, orientação farmacêutica com educação permanente, dispensação de medicamentos, insumos e correlatos, farmacovigilância, através de acompanhamento farmacêutico e através de as PICs, que são as práticas integrativas e complementares, principalmente a fitoterapia e a homeopatia. Pode passar. Atividades desenvolvidas. Pelo farmacêutico do NUNASP. Educação continuada com agentes comunitários de saúde e demais profissionais da Unidade Básica de Saúde, educação em saúde com os usuários, grupo de gestante, grupo de usuários de insulina, grupo hiperdia, atendimento domiciliar, atenção farmacêutica, realização de testes rápidos, HIV, sífilis, hepatite, entre outros, programa de saúde na escola, grupo de tabagismo, sala de espera, grupo de planejamento familiar e atividades restringidas. Pode passar. Aqui é a educação continuada com os agentes comunitários de saúde, tá? Vamos passando aqui para eles o conteúdo sobre diabetes, né? Aplicação de insulina, monitoramento da glicemia. Por que a importância de fazer esse tipo de treinamento com os agentes comunitários de saúde? Porque os agentes comunitários de saúde, eles são, em nossos olhos, estão aonde? Na área. Então, é quem está em contato direto com os pacientes. Nem todos os pacientes, eles frequentam a unidade básica de saúde, conversam com o profissional, né? Então, eles conhecem a dona Mariazinha, ali da esquina, que tem problema na adesão ao tratamento medicamentoso, não faz a dieta específica que tem que fazer, não faz atividade física, então, traz essa demanda para a gente e muitas vezes para aquele paciente que não tem condições de andar básica de saúde, né? Ou muitas vezes ele não quer ir, ele ouve muito o agente comunitário de saúde e ele pode estar ali direto na casa do usuário passando as orientações. Por isso que é importante esse tipo de abordagem, esse tipo de educação continuar. Pode passar. Aqui também com eles sobre a dengue, tá? Pode passar. Aí estão alguns deles. Educação continuada de dengue, pode passar. Aqui educação continuada com diabetes, também com os agentes comunitários de saúde, pode passar. Aqui é um material que a gente utiliza, tá? De educação e saúde, tá? Então, sobre educação de pele, descarte de medicamentos, uso racional de medicamentos, a importância do profissional farmacêutico, tá? Então, é interessante que a gente vá buscar na internet, né? E alguns anos que pode fornecer esse tipo de material, esse tipo de material é de educação e saúde. A gente consegue uma adesão muito boa em relação aos pacientes, tá? Pode passar. Aqui, falando sobre o uso racional de medicamentos em um grupo de gestantes, pode passar. Aqui, mais uma vez, um grupo de gestantes. Então, pode voltar um pouquinho? É o que eu falei para vocês da zona rural. Muitas vezes, a gente não tem condições de se reunir, um local para reunir todo mundo na zona rural, aí eu dedico ao lugar que a gente encontra, a escola. hora que não tinha aula de reunir os gestantes lá para fazer um momento com elas. Pode passar. Aqui já foi, transformou a sala de espera da Unidade Básica de Saúde da zona rural num mini auditório. Ali, a projeção, falando sobre alimentação durante a gravidez. Pode passar. Aqui, toda a equipe reunida, assistente social, educador físico e a nutricionista, nesse momento também com as gestantes da Unidade Básica de Saúde. Pode passar. Aqui, mais uma vez, o grupo de gestantes. Então, quando a gente não tem o recurso audiovisual, colocar mais apropriado, a gente vai ali, abre o notebook, mostra ali o notebook primeiro para elas, e tem uma conversa que faz a orientação. Aqui, no grupo de gestantes, falando sobre os tipos de repelentes que as grávidas podem utilizar. Pode passar. Aqui, explicando para elas sobre o uso de repelentes e fazendo a dispensação dos repelentes. Isso foi um problema que a gente detectou durante uma reunião de equipe. Que as gestantes estavam em dúvidas de que repelentes poderiam utilizar e estavam utilizando de forma errada. Então, não foi o que a gente fez. A gente montou uma espécie de educação continuada para passar para elas quais eram os tipos de repelentes que elas poderiam utilizar e qual a maneira certa de utilizar. Pode passar. Aqui, mais uma vez. Aqui, já é um grupo de usuários de insulina. Então, a gente sabe que os usuários de insulina vão andar para a básica de saúde para buscar a insulina, buscar as agulhas, as seringas. Então, sempre que a gente vai fazer a dispensação, antes de fazer a dispensação, a gente se reúne com eles, conversa, faz a ponta de dedo, a glicemia capilar, vê aqueles que têm a menor adesão e senta com eles em separado para fazer a atenção farmacêutica e conferir, para quem tem o glitosímetro, conferir o recordatório com as marcações dos dias e das horas e das glicemias deles a fim de dar uma orientação melhor e ter um controle maior sobre a doença. Pode passar. Aqui, o grupo de usuários de insulina, quando a gente mostra as técnicas de aplicação de insulina e os locais. Pode passar. Aqui, é uma espécie de workshop que a gente fez também com esses usuários, eles recebem do estado com os glicosímetros, mas adianta que o glicosímetro em casa não sabe utilizar, então, a gente juntou todos eles, ali para ali, eu fazendo a enfermeira, a enfermeira fazendo em mim, eles fazendo entre eles, utilizando a técnica mais correta que a gente pode utilizar, lembrando que essas fotos todas aí são antes da pandemia, ou algumas delas bem antes, para você não estranhar e que a gente está sem máscara. Pode passar. Aqui, eles fazendo entre eles, a ponta de dedo, pode passar. Aqui, mais uma vez, aquela história que a gente não tem condições, a unidade básica de saúde é pequena, então, tem um consultório desocupado, quando a gente ainda podia fazer a aglomeração, a gente fazia a aglomeração em uma sala e começava com todos eles fazendo esse momento do grupo de usuários de insulina. Pode passar. Aqui é um grupo de hiperdia, hipertensos e diabéticos, falando sobre AVC, pode passar. É o mesmo grupo, o pessoal participou do grupo, que é o Novembro Azul. Então, a gente segue também, muito no Nascio, e o calendário da saúde, tá? Então, de acordo com os meses, os dias temáticos, e aí, no novembro, a gente naturalmente trabalha no Novembro Azul. E os homens, pensem numa raça difícil pra ir na Andade Básica de Saúde, viu? O cara só vai na Andade Básica de Saúde quando tá nas ruas. Antes, ele já passou no curandeiro, ele já tomou chá, ele já seguiu a orientação do vizinho, né? Ele já foi na farmácia e nem falou com o farmacêutico, falou com o balconista ou com qualquer outra pessoa lá e já pegou a indicação dele. Quando não teve mais jeito, ele vai na Andade Básica de Saúde. E aí, qual é a estratégia pra gente conseguir atrair esse público com a Andade Básica de Saúde? Tá ali, só tinha uns brindes. Vai ter lanche, vai ter brinde. Pronto, a galera enche aí. Não é assim? Quase não tinha lugar pra poder falar com ele sobre o Novembro Azul, a importância da prevenção do câncer de próstata, os exames, etc. Pode passar. Pode 30 minutos. Vamos lá. A gente acelera. E agora, o que são mais fotos? Novembro Azul, ainda, aqui numa sala de espera, arrumando um data show, colocando ali, improvisando. Pode passar. Novembro Azul, com esse pessoal da sala de espera. Pode passar. Aqui o atendimento domiciliar. Então, a gente pode ver que essa paciente ali, tá? Ela é aberta, usuária de insulina e já está amputada. E mora num lugar bem longe da Andade Básica de Saúde. Tem uma pessoa que precisa de maiores cuidados, uma maior atenção, uma maior assistência. Então, a gente se deslocou. Até lá, eu com a agente comunitária de saúde, né? Estou ali com a fichinha dela, evoluindo, né? Conversando com ela. Ali, as parentes dela também, que são parte fundamental nessa questão de educação e saúde também. Porque quem ajuda no monitoramento é quem está ali no dia a dia e conhece até melhor a situação. Pode passar. Aqui, atenção farmacêutica. Olha como essa senhorinha está bem humorada e está conversando com ele. Né? Os exames dela ali, todos alterados. Tudo o que ela prometeu pra mim no mês anterior, ela não cumpriu. Mas aí é o momento que a gente traz esse paciente dos grupos, né? Que não estão se encaixando no grupo, não estão tendo atenção, estão tendo alguns problemas, pra um momento em particular, pra conversar com eles, pra saber qual é o seu pico, né? E monitorar melhor e mais de perto. Pode passar. aqui é durante o dia da entrega de insulina onde a gente faz a atenção farmacêutica, tá? Então, a gente faz a dispensação de um a um, tá? Só dispensa o mês de insulina se ele devolver pra gente, trouxer pra gente as agulhas e as seringas usadas, tá? E trouxer o recordatório com todas as contas de dedo, toda a vicemia capilar que ele fez durante o mês, anotada pra gente dar uma monitorada, tá? Bem como a gente só dispensa também se ele trouxer a caixinha de isopor com gelóxido pra poder transportar pra casa na maneira mais correta. Pode passar. Aqui são os recordatórios que a gente costuma utilizar, tá? A anotação de pressão arterial, a vicemia capilar, as datas, e a lice conferência abdominal e o MC e as datas. Pode passar. Aqui é uma aplica que a gente fez no Centro Administrativo no Dia Mundial de Combate à Diabetes. Pode passar. Aqui é a realização de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites. Aqui os testes rápidos que a gente utiliza. Pode passar. E aqui é a sala de espera, tá? Conseguir atrair o usuário pra unidade básica de saúde é um desafio. Então, a gente, principalmente o sexo masculino. O que é que a gente faz também? Nos dias que tem atendimento, que as unidades básicas de saúde estão mais tratadas, a gente aproveita e faz o quê? O que a gente chama de sala de espera. Então, ali mesmo esperando, não tem plano de correr. A gente aproveita, fecha o voto e vai lá apresentar um conteúdo. Pode passar. Aqui é uma reunião de micro-área, tá? Fala sobre a AIDS. Essa comunidade que eu falei pra vocês, tinha alguns pacientes soropositivos, que eles se recusavam a ir até a unidade básica de saúde. E aí, estavam descuidados em relação ao tratamento, monitoramento, tudo. Então, a gente montou uma equipe, aqui é a enfermeira, e fomos até lá, comandar aquilo embora, pra começar com a AIDS lá, e estar aqui, não lembro que árvore é essa. A sombra da árvore ali, conversando com eles, tá? Tá parecendo, né? Tá com eles. Pode passar. Dia Mundial de Combate a AIDS, uma sala de espera também, pode passar. E aqui, as atividades extramuros, tá? Não há, a gente é convidado, né? Pelo Conselho Regional de Farmácia, ou por outras entidades, Dia Nacional do Farmacêutico, Dia Internacional do Farmacêutico, outros dias tem mais, se a participar, contribui em algumas ações. Então, a gente tá junto com eles também, promovendo esse atendimento e atenção à saúde da população, fora das unidades básicas de saúde, por isso que a gente chama de atividades extramuros. Aqui é no Atacadão, o Atacadão nos convidou pra fazer um momento lá com os colaboradores sobre diabetes, que estiveram lá também, pode passar. Aqui é o PSE, Programa de Saúde na Escola, tá? É uma espécie de parceria entre Secretaria de Educação e Saúde, a fim de levar ações de saúde pras escolas, tá? Então, anualmente, é feito várias ações de saúde nas escolas, tipo, detecção precoce de ranceníase, posição de acuidade visual, e a vermifugação das crianças nas creches e nas escolas. Aí aqui, ó, formou uma filhinha pra tomar o albendazol. E a gente tá ali fazendo, ajudando na vermifugação. Pode passar. Aqui já é por maiorzinhos, passando o conteúdo de saúde pra eles. Ali, os maiores, mais maiorzinhos ainda, passando também nas escolas, conteúdo de saúde pra eles. aqui é a horta de plantas medicinais, foi iniciativa lá, grande parte da população utilizava muito os chás medicinais, as ervas medicinais, mas a gente detectou que tava utilizando da forma errada. Desde o cultivo, a colheita e as partes erradas das plantas. Então, o que foi que a gente fez? A gente se disponibilizou, junto com a Secretaria de Agricultura, né? no pátio lá da Unidade Básica de Saúde, né? Nós fizemos uma horta da população que cuida dessa horta e aí, com técnicos agrícolas também nos ajudando a dar orientação, né? A questão da conservação da horta, da colheita e a gente na utilização das plantas e nos métodos pra realizar os preparados, né? Tanto os chás, quantos sabonetes e outras formas farmacêutas. Pode passar. E aqui, os grupos de tabagismo, né? Que a gente utiliza os adesivos de nicotina e a propriona. Pode passar. Aqui a realização das reuniões, né? Então, quando o usuário já decide nas primeiras reuniões já adesir, a partir de hoje eu não fumo mais. A gente já, com uma forma de incentivo, já gruda o adesivo nele lá e já faz uma espécie de capacitação nos locais onde ele pode usar o adesivo, né? E passar, acompanhar esse paciente mais de perto. Pode passar. Grupo de tabagismo aqui também, é importante ressaltar que para participar do grupo, tá? E para receber os insumos, que é o medicamento, a bupropiona e os adesivos, tem que estar presente em todas as reuniões, tá? Então, tem que ter essa adesão para poder haver esse monitoramento. essa senhora aqui, ela fumava há mais de 45 anos ininterruptos e ela conseguiu deixar de fumar. Estou entregando para ela aqui uma lembrancinha por conta disso e ela está no encerramento do grupo. Pode passar. E nos grupos de tabagismo, a gente tem também os atendimentos compartilhados, tanto individuais quanto compartilhados, tá? Tem alguns deles que no meio do grupo recaem, tem alguns problemas psicológicos, alguns problemas de outra ordem que impedem que eles continuem em tratamento. Então, a gente chama para um momento compartilhado aqui com a fisioterapeuta ou para um momento mais individualizado aqui só comigo para saber o que aconteceu, tentar ajudar, a monitorar melhor, enfim. Pode passar. Planejamento familiar, tá? A gente detectou também que na maioria das unidades básicas de saúde, as mulheres iam lá atrás de buscar os anos concepcionais, usando de qualquer jeito, muitas vezes usando de forma errada, tá? Então, a gente institui uma política de só distribuir para quem assistisse as capacitações e passasse pelo acompanhamento do farmacêutico, né? É o que a gente faz aqui. Aqui na zona rural não tinha um lugar, uma para a gente se reunir, a unidade básica de saúde era pequena, uma usuária disse, pode ser na minha casa? Ela disse, pode, então vamos lá, a gente vê na casa dela. Pode passar. Aqui falando para ela sobre o uso racional de anticoncepcionais durante a amamentação. Pode passar. e aqui uma das ações é vitas inovadoras, que é a implantação do consultório farmacêutico no SUS, tá? Inclusive saiu na rede social do COSENES, que é o Conselho da Secretaria Municipal de Saúde, né? Com uma iniciativa inovadora e o primeiro consultório farmacêutico pelo SUS, no Estado de Alagoas. Pode passar. aqui na revista do COSENES, tá? Falando sobre a atuação do NASF, no caso aí lá em Craídas, tanto a questão do consultório farmacêutico quanto esse saúde, esse projeto Reciclando Saúde, que a gente fez junto aos profissionais de saúde pública do município, onde a gente fez um acompanhamento de saúde com equipe multidisciplinar, tá? Em relação a esses usuários, a esses trabalhadores da limpeza urbana do município. Pode passar. No consultório farmacêutico, o que é que a gente faz? Ele é um espaço destinado ao atendimento personalizado do paciente pelo farmacêutico, onde a gente faz a avaliação do conjunto de medicamentos que o paciente está usando quanto às possíveis interações medicamentosas. A gente faz a orientação sobre a melhor forma de tomar o medicamento, ouve o paciente sobre a sua evolução clínica, faz contato com um médico ou com outro profissional de saúde, se necessário, tá? Que acompanha o paciente para poder a gente discutir esse tratamento e fazer a referência contra a referência. Pode passar. Quais atendimentos que a gente pode realizar nos consultórios? Orientação do paciente sobre como usar os medicamentos prescritos, avaliação do conjunto de medicamentos usados pelo paciente quanto à dosagem, horário de consumo e possíveis interações, estabelecer a comunicação com outros profissionais de saúde que atendem esse paciente a fim de emitir para ser farmacêutico e discutir tratamentos de forma integrada e encaminhar o paciente aos profissionais de saúde, tá? Dentro do SUSE, essa iniciativa é muito importante até pelo seguinte, a gente desafoga muitas vezes a fila de atendimento para o médico e a fila de atendimento do enfermeiro. Porque muitas vezes é uma consulta só de rotina, é um monitoramento, então a gente já pode fazer isso e se tiver algo de errado ou alguma intercorrência, a gente faz o encaminhamento e aí ele vai para o enfermeiro ou vai para o médico. Pode passar. Público alto do consultório, pacientes polimedicados, portadores de hipertensão e ou diabetes, portadores de asma, pacientes idosos, pacientes e cuidadores em geral, que apresentam alguma dificuldade no uso de medicamentos. Então, a gente tem aí vários complicadores desse público alto, né? Os idosos, os polimedicados são aqueles que utilizam cinco medicamentos ou mais, né? E quando é idoso e polimedicado? Pior ainda, né? Então depende muito dos cuidadores. Então é importantíssimo que os cuidadores também venham ao consultório, conversam conosco e a gente preste esse tipo de serviço e capacitação para com eles. Porque eles aqui estão ali no dia a dia com o idoso, com o usuário e que podem fazer um acompanhamento melhor e dar esse feedback para a gente. Pode passar. Aqui o consultório farmacêutico, tá? Ali a gente pede sempre que o paciente leve, né? os medicamentos, leve os últimos exames laboratoriais, exames de imagem, algumas prescrições, né? Para a gente poder montar o plano de ação com ele, né? O plano de cuidado, a gente chama o plano de cuidado e das orientações. Ali ela trouxe as caixinhas, recortou as caixinhas dos medicamentos e levou. Eu estou fazendo a orientação, pode passar. Aqui o atendimento compartilhado, tá? Esse paciente aqui, ele tem também alguns problemas, tem alguns problemas respiratórios, então a fisioterapia eu tentava fazer um atendimento comigo para dar boas orientações sobre os exercícios respiratórios que ele podia fazer. Pode passar. Aqui o atendimento compartilhado nas PICs, tá? Que são as práticas integrativas e complementares. Aqui no caso a auriculoterapia. Pode passar. Aqui o atendimento compartilhado com a nutricionista. Essa paciente aqui, olha o tanto de medicamentos, né? Ela faz só isso aí, tá? Ainda bem que ela já tinha uma organização em casa, tem uma neta e uma filha, né? Uma neta, gente com um teste de saúde e uma filha técnica de enfermagem. Então foi mais uma questão de orientamento, mas ela já tinha tudo mais ou menos organizado. E tinha, estava tendo uma dificuldade muito grande quanto a questão de seguir a dieta, né? Então a gente fez um atendimento compartilhado com a nutricionista. Pode passar. Aqui a gente fazendo uma apresentação do consultório farmacêutico na amostra de experiências exitosas no SUS, tá? Que foi uma promoção do COSENES, que é o conselho da Secretaria Municipal de Saúde. Então eu levei lá o panel sobre consultório farmacêutico para apresentá-lo como uma experiência exitosa. Pode passar. E aqui a gente fala sobre as práticas integrativas e complementares. A gente utiliza no consultório, no SUS, no consultório privado e nos grupos de tabagismo. O que são as PICs? São tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão. Em alguns casos também podem ser usadas como tratamento paliativo em algumas doenças crônicas. Então, são práticas que já estão aí há muito tempo. Algumas vêm da medicina tradicional chinesa, outras vêm de outras culturas. Nós temos também a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura, a auriculoterapia, a ventosa terapia, terapia floral, todas as vezes são práticas integrativas e complementares. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece de forma integral e gratuita 29 procedimentos dessas práticas. Pode passar. Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e as práticas integrativas e complementares, além de um número crescente de profissionais capacitados e habilitados. na maior valorização dos conhecimentos tradicionais onde se origina uma grande parte dessas práticas. Pode passar. E aqui a gente tem algumas delas, tá? Então, a gente tem a apoterapia, anomoterapia, biodança, cromoterapia, acupuntura, auriculoterapia, meditação, musicoterapia, zonioterapia, entre outras, todas disponíveis pelo SUS. Pode passar. Aqui, algumas práticas integrativas e complementares dessas que a gente usa no manejo da sensação do trabalho. Grande parte desses pacientes, usuários de tabaco, dependentes de nicotina, eles têm um componente emocional muito importante na questão dessa dependência, tá? Muitos sofrem de ansiedade ou de depressão. Na grande maioria das vezes, principalmente as mulheres utilizam a nicotina, utilizam o cigarro como uma espécie de boleta. E quando a gente retira essa amuleta, aí já viu. Então, a fim de não medicalizar tanto esse tratamento da sensação tabáxica, a gente utiliza alguma dessas práticas a fim de diminuir o quê? A fissura, a ansiedade, e grande parte dos sintomas que a gente tem da síndrome de abstinência. A gente sabe que quando se retira abruptamente o uso daquela substância da qual a gente é dependente, a gente tem uma série de sinais e sintomas que é a síndrome de abstinência. Então, a gente utiliza bastante a auriculoterapia, ali o escalda-pés, tá? Com olhos essenciais. Pode passar. Olha ali, o nível de relaxamento. Só com escalda-pés com olhos essenciais. E ali é uma sessão de aromaterapia. A gente tem um difusor de olhos essenciais e ali colocou uma música para meditação, né? E os olhos essenciais ali e todo mundo relaxando. Pode passar. Aqui o escalda-pés também, tá? Com sal grosso e olhos essenciais e ali o difusor de olhos essenciais. Pode passar. E aqui a vigilância sanitária. eu trouxe algumas fotos para vocês, né? De algumas operações que eu participei. Operação Semana Santa ou o estado que o pessoal estava vendendo os peixes. Ali, sorvete, picolé, essa identificação de data de fabricação, data de validade, marca, lote, nada. Pode passar. Aí, uma unidade prestadora de serviço e saúde. Aí a questão do lixo hospital é contado. Sala de atendimento. Pode passar. E aqui algumas operações que eu tive a oportunidade de participar, né? Ou idealizar. Algumas aqui em Arapiraca, outras em Maceió, já utilizando essa expertise em vigilância sanitária. Essa aqui mais recente em Arapiraca. Pode passar. Aí o que foi aprendido de medicamentos e produtos vencidos. Aqui em Arapiraca é uma dessas últimas operações. Pode passar. e eu queria dizer para vocês o seguinte, para finalizar, que trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo, mas sim ter a consciência do todo e do papel de cada um nesse todo. Obrigado. Pode passar. Pessoal, vamos agradecer ao professor Robert e também queremos lembrar a vocês que a gente tem parceria com o restaurante Bom Paladar, o restaurante Bom Paladar que fica aqui por trás do Alternativa. é só vocês levarem o caixãozinho de vocês como participante lá vai ter desconto o almoço. Professor Robson, muito obrigada. Tá rolando a quinzena consumidor na Uninassal Digital. Essa é a sua oportunidade de fazer uma graduação nota máxima no MEC com mensalidades a partir de R$ 107 durante todo o curso. É o menor preço do semestre para você se formar e mudar de vida. Inscreva-se em www.uninassal.digital e aproveite a oferta antes que acabe. Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil. Obrigada. que me 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 O que é isso?